Se você não leu errado, hoje a gente vai comprar uma Yoro no jogo mais meme de One Piece que existe, que no caso é o Two Piece, ou seja, dois pedaços. E bem, basicamente essa Yoro aqui, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo comprando o Raul Shoko no Haki e o Ramon. Não acredito que eu tô gastando dinheiro com isso. Mas enfim, vamos lá, Green Sword, comprei e tamo bala, velho. Agora a gente tem a Yoro aqui, a gente vai lá testar essa belezinha. Cheguei! Upa, agora dá pra usar a nossa esquinha aqui. Se eu não me engano, antes não podia, né mano? Antes não podia mais, só sei que eu tô com a Neko, Neko, que é a fruta do gatinho, mano. Que pra quem não viu o vídeo, sim, eu comprei a fruta do gato, que a função dela é deixar a gente cinza e basicamente é isso. E mano, vamos lá. Oh, meu Deus, mas parece um controle de videogame antigo. Cara, eu gostei disso aqui. Caraca, mané, olha a velocidade dela. Pei, pei, pei. Mano, calma aí, velho, calma aí. Mano, eu acho que agora eu tô ficando muito zica, mano, agora com a frutinha da pata e a minha Yoro. Deixa eu testar o poder dela. Nossa, você é louco, velho, olha o poder do Yoro. Nossa, ela é muito absurda, ela é muito absurda, olha isso aqui. Nossa, o poder da pata e a Yoro bufou muito, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, que que é isso, cara? Nossa, não, pera aí. Agora, não, 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 não. Agora eu preciso derrotar alguém. Agora eu preciso procurar a próxima ilha. Pelo que eu me lembro, a próxima ilha é ali em Alabasta, mano. O que fica, não, Alabasta fica tipo ali. Não, não fica tão perto não quanto eu imaginava. Eu vou ter que farmar mais um pouquinho aqui nesse NPC. Mas, cara, eu gostei disso aqui. Olha, lendário jogo meme de One Piece. Morre. É, mano. Só que demora pra eles espanarem um pouquinho. Ah, minha espada tem habilidade? Z? Não, xiii. Tem sim, mano. Pera, ela solta esse efeito aqui. Olha o efeito que ela solta. Vai ficar tudo brilhando em volta, mano. Nossa, mas, mano, fica muito roubado combinado com a Neko Neko, mano. Que é a fruta do gato. E não, não é a fruta da pata do Bartolomeu Kuma, rapaziada. É literalmente a fruta do gato. Ah, tem habilidade. Olha só, mano. Apertando o E tem habilidade. Mas não tem nada no R. Ah, olha esse brilho. Mano, eu fiquei chuloso com a espada, velho. Ó, eu vou tentar desativar minha Neko Neko aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Ah, vai falar que não fica da hora. Eu gostei disso aqui. Mas, mano, eu vou ter que fazer ativado com a Neko Neko, mano. Porque daí é, tipo, o combo perfeito. Deixa eu aproveitar e ver aqui comprar um barco, então. É com você que eu comprei um barco, não é? Nice, mano. E vamos dar a minha volta ali e vamos pra ilha do deserto. Porque ela é na ilha do deserto daí, gurizada. A gente aproveita e entupar, porque eu acho que eu já tô muito forte pra cá. Eu acho que eu vim aqui em status. Ah, ok. Eu tô com 8 em milímetros. Vou pôr o resto em sword, velho. Agora que eu tenho essa espada aqui, eu vou pôr o resto literalmente em sword. Ou será que ele é do deserto? Ou será que essa daqui, mano, que tá aqui mais próximo? Nossa, Líbia. Pera, calma. Status. Porque literalmente tem uma ilha aqui já, mano. Só que eu acho que é do deserto que fica lá. Vamos pra do deserto mais que deixa eu ter garantia. Ok. Estamos chegando aqui na ilha, então. Vamos dar uma olhadinha. Cheguei aqui ancorando. Ancorado, meu parceiro. Ancorado, irmão. Olha o espadão do pai. Ah, aqui mesmo, mano. Nível cinquentinha. Olha, eles não me dão dano, velho. Eu consigo dar dano neles. Mano, a Yorah é muito roubada. A Yorah é muito roubada. A Yorah é muito, muito roubada, mano. Deixa eu explicar o que ele me dá. O ele me dá mó XP também, cara. Olha isso aqui, que absurdo. Mano, é a Yorah, rapaziada. É o fluxo desse jogo de Yorah, mano. Toma, toma, toma. Pera, toma. Mano, ó. Eu vou tentar juntar todo mundo aqui, ó. Eu vou tentar usar o meu E. Pera, ó. Nossa senhora, eu varrio o bagulho. Mano, que absurdo. E o cooldown disso aqui é muito baixo. Olha o da hit kill. Mano. Não, rapaziada. Não tem como, mano. Mano, imagina o resto das coisas que dá pra comprar por Game Pass nesse jogo. Se a Yorah já é forte assim, só imagina o resto das coisas, mano. Vou colocar aqui o resto em suor, velho. Eu tenho mais cinco pontos aqui pra usar. Não consigo usar meus pontos. Ah, entendi. Um. Não consigo usar meus pontos. Eu tenho ali, não tenho? Cinco status? Cinco pontos em status pra pôr? Cinco Yorah. Eu não consigo pôr. Não consigo pôr na defesa? Não consigo usar meus pontos. Não sei. Tá bom, não consigo usar meus pontos por alguma time. Aí tem um boss. Ah, ali. Ah, mas aqui é o Dio, mano. E o Dio, se não me engano, ele me dava hit kill. Deixa eu tentar acertar meu spawn aqui primeiro. Aí, ó. Será que acertou? Eu entendi o set pal point. Aham. Vamos lá, ó. Se liga, acho que o Dio me dá hit kill. Tentava dar contra ele aqui, ó. Opa, pera. Ó. Mano, eles usaram o choco no haki, que é o haki do rei. Só acho que eu já tava aqui no... Aqui em cima antes disso, velho. É de cair aqui, ó. Nossa. Ó, tirei metade da vida dele, mano. Dá pra matar. Dá muito pra matar. Tirei metade da vida dele. O ruim que o The World me dá HK. Ó, vou ativar aqui a Neko Neko. E vou aqui com a Yoro. E, ó. Se liga. Pay. Peguei. Ah, matei, velho. Nossa, ele me deu muito XP. Nossa, eu consigo solar o Dio com essa espada, mano. Porque literalmente dá pra atacar. Mano, ele tá com uma faca mesmo deitada, ou tá maluco? Mano, ele tá atacando faca mesmo deitado, velho. Olha essa ideia. Ué, eu buguei. Meu Deus, não, eu buguei. Aí, voltou, voltou. Olha, mano. Ó, a gente fica aqui. Vem aqui perto. Joga aqui o poderzão no Dio. E vai metade da vida dele embora. Certo? Certo, certo. É, já foi um pouquinho da vida dele embora. Aí, peraí, peraí. Fica de longe. Use de novo. Ó, 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 ó. Mano, isso aqui é muito roubado, velho. A Yoro é muito roubada, a Yoro é muito roubada. Pera de novo. Usou de novo. Pegou a kill. Olha, ele passou, passou. Uh, uh, uh. Achei o farm, moleque. Achei muito farm. Deixa eu ver meus pontos em status aqui. Calma, status. Olha que eu tenho 13 pontos, cara. Por que eu não consigo usar meus pontos? Ah, peraí. Um, ok. Ah, tem que apertar ok. Saquei, saquei, saquei. Mas tá, agora com 25 pontos em espada, eu devo estar um monstro. Eu devo estar tipo um monstro, peraí. E... Deixa eu ver se dá hit kill, deixa eu ver se dá hit kill, deixa eu ver se dá hit kill. Não, mas nossa, já tira metade da vida dele, mano. Isso é louco. Aí, a Yoro é muito boa. A Yoro é muito boa, não dá, não dá. Ó, vem aqui perto de novo. Pay. Foi? Deixa eu ver se foi. Foi, foi. Nossa, o pai. Se liga, mano. Vem comigo, mano. Vem comigo, vem. Ó, toma. Toma, toma. Mano, gostei disso aqui. Aqui tem mais espadas, tem SS2 e SS3. Será que dá pra ferir todo mundo aqui agora? Pay. Não, mas eu dou dano, viu? Deixa eu ver o dano do meu hit agora. Isso é louco, mano. Ó aqui, ó, cortante, cortante. Mano, eu já posso ir pra próxima ilha na teoria, que essa ilha aqui devia ficar até o nível 100, eu acho, mano. Só que eu vou ficar muito rapidinho até o nível 100. Tá com duas vezes XP de boss, velho. Não, mano. O bagulho foi reformar em boss. Falta com duas vezes XP de boss. Duas vezes XP, velho. Ó, eu joguei aqui o corte pela primeira vez, tá ligado? Deixa eu aproveitar e pôr mais ponto aqui em espada, mano. Nossa, eu vou ficar muito monstro. Ó, eu acho que tirou metade da vida dele, ó. Usou. Pera, não tinha tirado. E agora, nossa, quase matou. Quase matou. Mano, já já vou conseguir dar hit kill nele, velho, com o poderzinho aqui da Yoro. Eu acho que se pá, mano, agora eu consigo dar hit kill nele com o poder da Yoro. Se pá, eu acho que quanto mais perto eu fico, maior é o dano. Deixa eu testar aqui, então. Pra respawnar, eu vou ficar bem partinho dele aqui, mano. Feijo, é spawnar e eu usar o poder. Pode respawnar, respawnar, respawnar. Ah, me ferrei. Usei, 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 usei. Ai, não deu, 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 não deu. Pera aí. Eu não sei vocês, mas parece que eu já vi essa cena em algum lugar. Pera, pera, pera Aí, solei, velho Achei que deu o ajuda dele Me dá hit kill Mano, tá ficando muito mais fácil agora Eu consegui botar ele muito fácil Tipo, muito, muito, muito fácil O Renekin me prendeu no Haki do Rei E eu tô preso, se liga Mano, eu tô preso Eu não consigo movimentar Será que eu tenho, tipo, um guê, pô? Não tenho Achei que que foi isso Nossa, ferrou, velho Ferrou Eu não vou sair daqui nunca Não, 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 não Sai, 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 sai Sai, 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 sai Boa Aí, mano Cara, eu achei o farm secreto aqui Deixa eu só me reiniciar Pra não ficar preso aqui infinitamente Mas, mano, literalmente funciona Pra farmar infinitamente aqui, cara Tipo, é muito melhor do que eu imaginei E eu acho, tipo assim Só acho que o jogo meme de One Piece No caso aqui, ou Two Piece Rende os vídeos a mais aqui no canal Só acho Mas isso daí vai de vocês gostarem, né? Vai que a gente faz uma nova saga Gloopiece versão Two Piece aqui no canal, mano Eu adoro esses joguinhos são esquisitos Adoro, 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 adoro Ó, vem cá, vem cá, vem Vem cá, vem cá, vem Ó, mais uma aqui nele Só pra vocês verem como não vai dar bala já Nossa, me dei mal Me dei mal Foi vir aqui perto Foi apagar de bom zona O que acontece? Pera Mano, não, aqui nem, ó Spawn, ó É isso Mano, eu já vou literalmente Pra próxima ilha Eu juro, eu já vou literalmente Pra próxima ilha Mano, eu vou ficar pondo tudo Sward e vou indo de linha, mano Daí eu vou sair derrotando Quem der e boa, mano Só progresso Mas é isso, gurizada O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, mano Deixa que ir no likeão Se inscreve Se inscreve Se for inscrito De verdade O like de vocês ajuda muito Então, por favor Se puder, deixa aí Já fortalece demais Até a próxima Valeu, falou e tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho